Resumo o episódio 41 de Cuscaras. Somer toma medidas mais claras para reconquistar Tchurkhan. Enquanto Somer tenta consertar tudo, Inê continua a lembrá-lo de que ele permanece com uma sombra escura no meio da dupla. Apesar de tudo isso, enquanto a possibilidade de reconciliação de Tchurkhan e Somer continuar de um lado, as pedras serão movidas pela armadilha Terutian irá armar e a última jogada de Somer será a maior prova de que ele não desistirá de Tchurkhan, apesar de tudo e de todos. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse mundo turco e ainda assistir suas séries prediletas? É só nos seguir em nossas redes sociais. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Vem pro mundo turco você também!